Bom dia a todos, vamos para mais um react, dessa vez no História Cabeluda, o título é Eduardo Bueno, o Peninha me tirou do sério sobre Bandeirantes e não aguentei, cortes cabeludos, então vamos lá. Duas, três semanas atrás deu uma treta aqui em São Paulo, os caras botaram fogo na estátua do Borba Gato. Essa é a história das estátuas e dos monumentos antigos que representam outros momentos da história do país. E aí o pessoal agora quer derrubar porque afinal de contas era um líder que matava pessoas e era assassino e era o chacina. Como é que você vê essa... Não, vem o seguinte, o tal Galo, ele foi lá e pôs fogo no coisa. Por que ele não pôs fogo no Palácio Bandeirantes? Então chama Palácio Bandeirantes, né? Então vamos mudar o nome Palácio Bandeirantes, né? Isso era para pôr fogo num lugar, quem sabe se Palácio Bandeirantes não... Beleza, Peninha, vai lá, pôr fogo na residência oficial do governador do estado. Vai lá ver o que acontece, vai lá, vai lá ver o que acontece, vai lá, vai lá, vai lá. Sem nenhum tipo de força política, vai lá, vai lá, vai lá, não seria mais apropriado. Eu virei defensor de Bandeirantes, né? É uma coisa ridícula, não. Por que? Não, exatamente, porque eu ataquei, ataquei a destruição da estátua. Porque é o seguinte, cara, iconoclastia nunca deu em nada. Iconoclastia, tu é burro, ígol, não quer dizer estátua. Iconoclastia quer dizer, tipo, uma fobia. Iconoclasta é o cara que derruba... Claro que não tem sentido nenhum DPD colocar fogo na estátua do Borba Gato, né? Isso é uma coisa, é um ato de vandalismo, né? É uma coisa completamente sem sentido nenhum, né? Não dá pra ir lá e chegar e começar a destruir os monumentos históricos só porque a gente não concorda. Fica uma coisa bárbara, né? Então dá direito, pô, tá, não fui com a cara de não sei quem, vou lá destruir o monumento. Aí vou lá, não gosto do museu do MASP, vou lá, põe fogo no museu do MASP. É ridículo, né? É lógico que uma coisa dessa não tem o menor cabimento, tem que ser condenado. Um ícone, um ídolo, uma pessoa, pode ser humana. Ai, Iconoclastia, Iconoclastia. Desde que o Peninha largou a heroína, ele precisa de muito café. Já usou heroína? Nunca usei. Tu não usa drogas. Eu só me manda com uma vez que fiquei... Tu não usa drogas. Eu não sou das drogas, não. Tu nunca usou drogas. Volta pra estátua. Estátua, Borba Gato. Estátua, Borba Gato. Tá, primeiro que o cara queimou a estátua errada. Porque aquela estátua, é, porque aquela estátua, ela é tão ruim, tão ruim que ela é boa. Eu tô curioso aonde isso vai chegar. Porque tinha um propósito, o Júlio Guerra fez uma estátua de ladrilho e de pastilha. É horrível. Então, pra confrontar a estatuária de mármore e bronze, que essa sim levava o Bandeirante. Ele fez um Lego, ele fez um, parece... Foda-se! Foda-se que ele fez um Lego que é feia. Foda-se! Isso ainda exalta a imagem. Ela só é ruim, mano. Aquela Playmobil. Ele fez um Playmobil antes do Playmobil. É muito feio. Realmente a estátua é feia, né? Não vou, que não vou entrar no mérito, se... Ainda não vamos entrar no mérito se os Bandeirantes foram ruins ou bons. Já repito, é ato de vandalismo, tem que ser condenado, tá errado. Mas a estátua é em si mesma, do ponto de vista estético, realmente é feio. Nada. 60 anos, mano. 60 anos. Nossa Senhora, velho. Tem uma entrevista pra Folha e a pessoa disse pra ele assim, ouve o animal, se tu que faz isso não tá ouvindo, como é que tu quer que as pessoas em casa ouçam? Peninha, tem problema com foco. Foco. Foco, Peninha. Borba Gato. Borba Gato. E em 63, a Folha entrevistou ele e disse que é sua obra de arte. Será que ele respondeu? Quem te disse que é uma obra de arte? É do caralho um cara que chama a sua... Porra! Lacrou, hein, mana? Lacrou, artista do Bandeirante. Lacrou. Lacrou. Arte? Eu não sou artista. Pã! Uma obra de arte, indaga, pergunta. Quem te disse que é uma obra de arte? E surgiu a acusação maravilhosa de que não era um monumento, era um monstrumento. E pegou. E todo mundo acha que a história tá mais feia do mundo. Por enquanto, não vi nada de relevante que o História Cabeluda comentou. Hoje ele tá com a camisa vermelha, eu sempre tá. Por enquanto, só vi ele só falando. Pã, pá, pá. Não vi nada de relevante. Pois eu acho linda. Eu e o Petkoff, que é outro que não é mala que nem o Condé. Antônio Petkoff, aquele pintor que fez uma escada colorida. Um pintor que toma muito LSD e pinta, tem 80 anos de idade, que foi quem me recomendou o filme Fantastic Fung. Então, é ignorante. Eu sou, ignorante eu não diria, eu sou limitado. É verdade, sabe? É nem pior. Porque o ignorante é o cara que não sabe, ele ignora. Mas ele tem possibilidade de aprender e saber, lendo e estudando. Mas o limitado é o cara que tenta e aí para, chega ali num momento e para. Não vou atrás, não vou atrás. Sou limitado. Eu tenho... Eu acho assim, por mais que saiba que é uma piada, é meio desconfortável. Um negócio meio chatão. É chato você chamar o cara que te convidou para o podcast de limitado, velho. Chato, né? Sei lá. É, ele tem razão, né? Não convém, né? Você até foi convidado para uma conversa, um podcast, uma entrevista. Tem que estabelecer um mínimo de respeito, né? Realmente ficou chato. Dou razão aí por história cabeluda. Foi um momento ali que meio constrangedor. Não se deve falar essas coisas, né? Acho meio... Até quase quebrou a mesa aqui. E aí os caras derrubaram essa estátua. E além de... Derrubaram não. Não, eles não derrubaram. Tecaram fogo. Queimaram. Queimaram. E ainda nesse caso queimaram errado, porque o Borba Gato não foi caçador de índio. Não foi caçador de índio. O caçador de índio, a Fu mesmo, o Raposo Tavares, o Fernão Dias, a Manuel Preto, que foi o maior de todos que nem estátua tem. É o cara que destruiu as missões no Rio Grande do Sul. Era o seguinte, tinha três grandes missões. Nunca ouviu falar na tua ignorância, mas é verdade. Já soube, mas é um saco. O Papo das Missões no Rio Grande do Sul é um saco. Não, maravilhosa. Vê no meu canal que tu vai curtir. Mais um documentário. Tu viu o filme da missão? Não, então vamos conversar o seguinte. Eu sou limitado. Mas tu é um cara que precisa de muita criatividade. Pouco criativo. Quantos documentários das missões já não passou na RBS? Mas o meu é melhor de todos. A TV Com fazia um sobre as missões por semana. Veja o meu. Tá um embate aí de gaúcho. Então, ele tá fazendo a propaganda dele. É lógico, tá vendendo o peixe dele. Ele fez o documentário, tá vendendo. Até aí não tem nada de errado. Muito bom. Episódio de destruição das missões e criação das missões e destruição. Tu viu o filme A Missão falando assim? Vi. O filme era do caralho. O Robert De Niro faz o papel do quê? Do Bandeirante. Só que não chamava Bandeirante. Como é que chamava na época? Paulista. Paulista era ofensa. Era ofensa. Lá vem os paulistas. Significava lá vem criadores de homens destruidores de obras. Tá errado? Tá correto. Isso é verdade. Então, nesse sentido, você discutir os Bandeirantes, qual foi o papel do Bandeirante, é muito importante. Só que você não vai discutir queimando, porque quem queima e destrói estátua é o Talibã. Quem queima e derruba estátua acaba depois queimando e derrubando livro. Nossa, que negócio zoado, velho. Que negócio zoado. Porque o cara não... O cara simplesmente deixa de levar em consideração. Vamos lá, vamos lá. Um monumento histórico, ele é uma peça que representa pensamento social e material de uma época. Então, uma coisa é a gente ter uma estátua de um Bandeirante como objeto de estudo dentro de um museu. Por exemplo, seria super factível ter uma estátua de um Bandeirante no Museu do Ipiranga. Por quê? Porque o Museu do Ipiranga é um museu que foi criado para fazer ódio aos Bandeirantes. Ele chama Museu Paulista. É o museu da história paulista que vai exaltar esse vislumbre histórico da sociedade paulista. Uma outra coisa é você ter um monumento que valoriza historicamente o Bandeirante de maneira heroica, que é o que... Ele pode falar que é feio, mas foda-se que é feio, tá ligado? O que importa é o tipo de conexão subjetiva que a sociedade material faz com aquilo. Se aquela estátua não fosse importante, a sociedade ia se importar tanto assim? A galera ia ficar tão empolvorosa assim? Teriam prendido o galo? A sociedade conservadora ia ficar... Nossa, que horror! Por mais que a estátua seja feia, e ela é horrorosa, 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 ela carrega o significado simbólico, tá ligado? Ela carrega isso. Porra, é uma visão muito colonizadora, cara. É uma visão muito colonizadora. E aí, tenta justamente colocar o ponto que... Não, porque quem queima a estátua é o Talibã. Percebe? Pega toda uma realidade social diversa, Porque, até onde eu sei, o Talibã tem um desenvolvimento histórico, material, social, diferente dos bandeirantes no Brasil. Então, tem uma outra visão de mundo, uma outra coisa. O Talibã impõe uma visão de história que é uma visão também muito excludente. Uma visão excludente. Não é igual aqui. Processo de queima. Porque o que acontece é que aqui, a realidade da maioria populacional, que é a maioria trabalhadora, negra, periférica, tá ligado? Esse ícone não representa que, de fato, a materialidade daquele sujeito histórico representou para esses grupos. Aí começou. É o linguajar marxista, né? Essas coisas cansam. Então, tudo que não representaria classe operária, classe trabalhadora, tá errado. Na visão dele, só poderia ter estátua do Marx, do Engels, do Lenin, do Stalin, do Popote, do Che Guevara, do Fidel Castro e de outros assassinos. Então, só quem, na visão romântica dos marxistas, aqueles que lutaram pela classe trabalhadora, por incorporar o espírito representativo da classe opressora, oprimido pelos malvados capitalistas, é quem mereceria a representação. Ai, é tão cansativo esse discurso. Olha, é duro, viu? Esse é um lado. Outro lado que ele falou, é óbvio que é a estátua. Não só do Babá, mas qualquer outra, em qualquer lugar público, faz alusão a um momento histórico, faz alusão a um personagem, vai ter uma implicação no imaginário, um impacto na visão das pessoas, óbvio, representa uma mentalidade de época, óbvio. Isso aqui é em todo lugar do mundo, não é no Brasil. Isso é uma realidade. Então, aqui em São Paulo, nos anos 50, se cortuava muito a imagem, até os anos 50, 60, não, 60 já mudou, se cortuava muito a imagem dos bandeirantes, como heróis, que avançaram no território, o Brasil é grande só por causa deles, etc. Então, acharam justo representar isso em estátuas, monumentos, etc. Assim como hoje, com o mundo mais comunista aqui no Brasil, infelizmente, já estão levantando coisas, nome de praça, rua, patrônomo, ligado ao Paulo Freire. Então, as coisas mudam, as homenagens vão mudando. Então, isso é uma coisa normal. O que acontece? Se a representação de um bandeirante foi errada, se a do Paulo Freire foi errada, isso é história. É outra história. O problema é que isso faz parte da humanidade. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Agora, na visão estreita dos marxistas, é só aquele que representa o operariado. Isso daí não faz parte do imaginário, daquele que sofre. Ai, que conversa mais ridícula, gente. O fato é o seguinte. Destruir um ato de vandalismo e acabou, tem que ser condenado. Agora, ainda bem que ele não elogiou o talibã, né? Mas eu já ia ficar preocupado. Ah, e de novo, imaterialidade. É, imaterialidade. Eles têm que colocar o materialismo dialético, a farsa do materialismo dialético. E até parece que o operariado que ele julga, defende, entende a questão de tese, antítese e síntese. Melhor que é. Melhor que não entenda, que é uma baboseira. Uma coisa completamente autocontraditória, errada, desenvolvida por Hegel, que era idealista, e aplicada por Marx, que era o oposto do idealismo, né? Fez uma dialética no pensamento do Hegel. Então eles sempre vão colocar a dialética da história, sempre os opostos, sempre são as contradições. É um discurso chato pra caramba e errado, né? Os bandanas não foram heróis, eles eram assassinos. Eles eram sujeitos a mando do Estado português. Eles eram assassinos. Ah, mas ele não era o pior deles, ou ele não caçava índio. Foda-se, ele é um personagem desse grupo, tá ligado? Se você falar, ah não, o Eichmann, né, que era o cara que apertava o botão pra os judeus irem pros campos de concentração, que controlava... É engraçado falar que era assassino, né? E Popote, Malt Setung, Stalin, não foram. Só rindo, né? As linhas ferras? Não, ele não era um nazista. Ele não matava ninguém, tá ligado? Ele não fazia nada, ele não era do autocomissariado. Não é nada. E aí esse movimento que aparece das pessoas querendo queimar... Ah, tem uma grande diferença, né? O Eichmann era um assassino, o nazismo era um movimento assassino, o comunismo de Stalin, Lenin e outros eram assassinos. Os bandeirantes cometeram muito abusos, né? Mas teve um componente bom que foi a expansão do território brasileiro, fundaram cidades, nem todos eram, assim, vou dizer, assassinos e tal. Isso também é uma generalização perigosa. Havia muitos mestiços entre os bandeirantes, coisa que ia ser omitida pela historiografia. Não era só branco português que é lá e, supostamente, ia matar a Índia. Havia um monte de mestiços, né? Então o fenômeno dos bandeirantes foi muito mais complexo. Envolveu muito abuso, mas envolveu, do ponto de vista de aventuras espetaculares, como os bandeirantes que saíram daqui foram para a Amazônia, fundaram cidades, né? Enfrentaram florestas, andaram em rios, exploraram em rios. Uma aventura realmente espetacular, do ponto de vista de aventura. Isso é curioso, como o brasileiro pensa a história de modo meio confuso. Às vezes se elogiam aventureiros em outros locais, ainda que tenham cometido os erros. Então fala, nossa, ah, ele foi uma aventura de primeira, mas como todo humano tem seus erros. Aí vão interpretar os bandeirantes aqui? Não, era só criminoso, só bandido, não vê. É o outro lado da aventura, o outro lado da expansão do território. E mesmo pouco comentado, era que os bandeirantes também exerceram uma ação contra a pressão espanhola, justamente em zona de fronteira, justamente para proteger o território brasileiro. Então eles estavam no contexto de atritos de fronteira também, né? Coisa que é pouco comentada. Ou seja, ele tem um raciocínio muito reducionista, né? A estátua é justamente porque esses sujeitos históricos estão se deparando no tempo com uma realidade que a eles é contraditória. Por que que eu, né, trabalhador, negro, periférico, olho para essa estátua e sinto que tem algo... Ai, contraditório... Errado, tem alguma coisa errada, tá ligado? Aí você vai dizer que não é legítimo isso? Como se a história fosse isso, né? Um caminho passivo. Bom, mesmo que não concorde, não é. Dá valor para vandalismo. Então eu não concordo com a arte moderna, vou pôr fogo no máximo? Isso tem o menor sentido. Um caminho de boa. E não é. Ela é um caminho pautado pelo conflito. É inacreditável, velho. É inacreditável. Queimam o que não concorda, acaba tendo que concordar com quando queimam o que tu concordas. Nossa, que analogia horrível. 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 Porque aí, de novo, né? Ele está pegando o galo e equiparando ao Adolf, mano. Não diretamente, né? Ele não está fazendo isso de forma explícita. Mas o que ele está dizendo? Ah, não. Uma hora isso vai acontecer. Mano, você está entendendo que os dois processos ideológicos que pautam esse debate, que pautam esse processo histórico, são completamente diferentes? Completamente. O que a galera que queimou a estátua quer é uma história que pertence à classe que produz o mundo. A classe trabalhadora. O que a ideologia nazi queria, quer, né? Quer dizer, o histórico abeludo é o porta-voz dos oprimidos. Ele sabe o que os trabalhadores querem. É isso que eu não aguento nos marxistas. Eles se portam como mandatários, como representantes oficiais da classe trabalhadora. Então, essa é a frase dele. Olha, o que a classe trabalhadora quer é alguém que os represente. Como é que ele sabe disso? Ele já foi em chão de fábrica entrevistar todo mundo. Olha, você quer quem que seja posto uma estátua lá na Avenida Paulista? Quem que você quer que seja? E vai lá fazer uma pesquisa, entrevistar todo mundo e ver, olha, 80% que é isso, 30% que é isso. Que conversa mais ridícula. Aí, o que a classe trabalhadora quer, por acaso ele sabe? Ou ele, por algum mecanismo misterioso ou esotérico, entrou em consciência coletiva com essas pessoas, e aí ele manifesta a vontade delas. Coisa mais ridícula. Ridícula isso. É, não é a emancipação da classe. É a supressão total de todo mundo sob um grupo específico. Que, historicamente, é a classe dominante, né? São membros da classe dominante. Ah, então, as duas querem treta. Sim, as duas querem treta. Cabe a você, jovem, escolher qual é o seu lado. Cabe a você escolher qual classe você vai trair. E aí, de novo, ele vê luta de classe. De fato, ele já entrevistou todos os operários, todos os empregados, vê se eles estão com vontade de lutar, pegar em arma e derrubar os opressores. Ele já entrevistou todo mundo, ele sabe. Ele fez uma pesquisa sistemática. E disso ele tirou da cabeça dele e do barbudo do mar. Isso é ridículo. Eles ficam falando como se fossem porta-vozes oficiais da classe trabalhadora. Aí o cara vai lá e quebra a placa da Marielle. Picha, Marielle. Coisas completamente distintas. Completamente distintas. Completamente distintas. Como se essa violência fosse equilibrada. Placa da Marielle quebra, terreiro pega fogo. Quantas igrejas católicas ou igrejas cristãs a gente vê sendo destruídas Brasil afora? Quantas? Quantos terreiros foram queimados na história do Brasil? Tá ligado? Comparar o que o Malcolm X fala, né? Comparar a violência do opressor com a violência do oprimido. Como se fossem as duas coisas, velho. Mutona militada. Filha... É que ridículo. De violência é violência, né? É que ele provavelmente defende... O Marx defendia a violência. Puro e simples, né? Então ele diz que quando é o operariado que mata, igual o Marighella e outros terroristas assassinos, Aí quando mata é bom. Aí quando o outro mata, tá errado. É o duplo padrão moral, né? É o diabinho do cara. Falsa simetria total, mano. Falsa simetria total, total, total. E aí você... Que são os escrotos. Ele tá falando que é duplo padrão. Ele é que tem o duplo padrão. Que o Paulo Galo. Não se compara. Não quero comparar o Paulo Galo com os caras da Marielle. Mas o princípio é o mesmo. Que isso? Como que o princípio é o mesmo? Equiparar o processo de violência? Que isso? O processo de violência é exatamente o mesmo. Se eu não concordo com uma coisa, eu posso destruir? Não, né? Então, qualquer um. Então eu não concordo com a arte moderna, vou lá queimar o máximo? Eu não posso. Exatamente o quê? A gente não pode destruir só porque a gente não concorda. Já comparou. Já comparou. Então, tu tem que discutir. Tu tem que chegar lá e... Então tu interrompe a Avenida Santo Amaro e diz essa estátua... Interrompe. Faz uma barricada lá. E aí você vê o que vai acontecer com as pessoas que interromperem esse caminho. Se elas não vão apanhar da polícia, se elas não vão sofrer. Tenta. Tenta, tenta. Tenta. Vamos lá. Tenta, tenta. Confia, champs. Confia. Só que é o seguinte, eles não sabem nem quem é o Barbagato. Então quando eles começassem a acusação do Barbagato, primeiro que eles tinham que ter lido pelo menos a Wikipedia. Pra saber que o Barbagato era caçador de esmeraldas. O caçador de esmeraldas, propriamente dito, era o sogro dele. Ele era casado com a filha do Fernão Dias. O Wikipedia é muito bom. Que era o caçador de esmeraldas, que acabou encontrando Turmalina, achou que a esmeralda e morreu, pelo menos com a esperança de que tinha achado a esmeralda e Turmalina não valia a polícia. Ele deu uma referência errada, né? Realmente, o Wikipedia podia ter dado uma melhor. Mas tudo bem. Porra nenhuma. E ele era... E ele matou um cobrador de impostos. É uma história muito louca. Quando eles descobriram... Houve, animal. Quando eles descobriram as minas, chegou o primeiro cobrador de impostos do rei. Esse aí gosta de tirar um sábado dos outros, né? Eu lembro. Traça público, os caçadores. E aí ele fugiu e ficou 20 anos omiseado no mapa, escondido. Herói. Borba Gata é um herói. Vivendo com os índios. Mas é engraçado, né? Esse lance. Ah, ele era um caçador de esmeraldas, portanto ele era uma pessoa boa. Ele era um agente social do modelo de exploração que Portugal tinha aqui, velho. Nossa, mano. Tipo o brother dos índios. Tipo o coronel Curtis. Ai, vira aquele agente social. Tinha muito bandeirantes que eram empreendedores próprios. Eles não tinham ligação direta com o Estado. Mas na visão dos marxistas, todos são expressores. Todos são exploradores. Eles não conseguem ver além do explorador e explorado. É um povo... O marxismo é uma tragédia, gente. No Apocalipse Náu. Tu viu o Apocalipse Náu? O Marlombrando. Ó, aí uma referência. Ele é o Marlombrando lá. Peninha, quer trazer referência que eu saiba? Traz filmes. Não traz livros. Não traz história. Traz filmes. Aí eu tô ligado. Pelo menos esse Eduardo Bueno é divertido. Eu não concordo com muitas das coisas dele, mas ele é figura divertida. E aí o governo... Só que só ele sabia o mapa da mina. Daí o governo foi lá e perdoou ele de ter matado um cara pra ele dizer onde é que ficava o ouro. Então é esse o cara, sabe? E aí tem questão da lei, questão dos minerais, questão de como é aquela relação branco e índio. E aí... Qual que é a fonte dele? Eu só queria saber isso. Da questão da arte. Porque os caras queimaram uma obra de arte. É isso que eu falo, né? Na visão do povo aí de história, os bandeirantes eram todos branquelos, europeus. Não. Muitos mestiços. Muitos eram mais próximos dos índios do que dos portugueses. Haja visto que o Domingo Jorge Velho mal sabia falar português. Ele falava a língua geral, né? Ah, o galo! Queimou uma obra de arte! E quem queima a obra de arte tem que se fuder! Nossa, que... É um personagem. É um personagem. É uma obra de arte! Vai queimar o Palácio dos Bandeirantes! Tem culhão, então! Agora ficou nervoso, hein? Paulo Galinha! Eu ia adorar ver esse encontro. Paulo Galo e Eduardo Bueno. Eu ia adorar ver esse encontro. Adorar. Dore! Então queima o não sei quem. Mas não queima o meu bandeirante. Porque quando eu era criança, eu achava que aquilo era um Playmobil. Achava que era um Lego. Vai queimar outro bandeirante. Não o meu. Claro que eu tô achando, porque ela foi uma coisa histérica, mas é uma coisa... Agora vai refletir. E ainda botou uma trilha de pneuzinho indo até um posto de gasolina. Queimou do lado num posto de gasolina. Não pode ter... O Talibã destruiu todas as... O Talibã destruiu Palmyra, que era uma cidade incrível. Síria, lá na Síria. Dos romanos, anteriores romanos. Destruiu aquelas estátuas de Buda incríveis, encravadas na rocha. Não pode... Pelo mesmo motivo, Peninha? Pelo mesmo nivelamento ideológico? Não. Quer discutir estátua? Vamos discutir estátua. Agora, quem dera vai discutir Cristóvão Colombo? Só estão aqui por causa do Cristóvão Colombo! Quem dera não tivesse chegado, né? Mas é isso, já chegou. Seu animal, já chegou. Porra. Já foi. Vai fazer o quê? Viver de boa com essa informação? O cara meteu essa, velho. Meteu essa. Não pode se rebelar. Não pode se rebelar contra o capitalismo, porque se não fosse o capitalismo, eu não estava aqui falando com vocês. Pronto. Entendeu? E não sabem nada do Cristóvão Colombo. Eu li mais de 30 livros sobre o Cristóvão Colombo. E não estava mesmo, né? Os marxistas vivem no capitalismo, ganham dinheiro no capitalismo e ficam criticando. Se não tivesse capitalismo, provavelmente não tinha YouTube, não tinha computador, não tinha nada. Porque se fosse depender do Estado Socialista, não tinha criado nada. Leu mais de 30 livros e continua assim? Bem da Deus, hein? Eu editei o diário do Cristóvão Colombo. Eu sei quem é o Cristóvão Colombo. Vai ler. Tá na cadeia. Agora estão lendo a cadeia. Vai pra mim. Ficou nervoso, hein? Piloteca da cadeia. Lê! Mano, que cara escroto, velho. Mano, que cara escroto, velho. Tipo, pra além só do debate historiográfico, isso é um horror. Aí reclama de violência. Reclama de violência. É claro que ele ia usar uma blusa do Tintin, né? É óbvio que ele ia usar uma blusa do Tintin. É verdade. Eu sei por que vocês estão rindo. Eu quero que vocês não usam a bobada do podcast. Não tá errado. Eu só acho assim, no meu controle, eu vou dizer que o erro que você cometeu em todo esse rant que você cometeu, é chamar aquela bosta de obra de arte. Porque nem o dono da obra de arte falou que aquilo era uma obra de arte. Nem ele. Ele falou, não chama essa merda de obra de arte. Aí o Peninha vem aqui e grita comigo, me chama de idiota e fala que aquela merda era uma obra de arte. Aquela é uma obra de arte contestando a própria arte. Não fala obra de arte. Então aquilo é uma obra contra a arte. Ok. Legal. Ele falou, isso não é uma obra de arte. Não vem defender o indefensável. O que ele falou é um... Tô até constrangido. Um instrumento. O cara ficou feliz. Era irônico. Entendeu? Eu entendo. Agora, tudo bem. Estamos citando um caso... Exatamente. O Peninha vem de aquela ideia. Ah, eu sou grosseiro e mal educado, mas é meio jeitinho. É que eu sou assim. Específico da Borba Gatos. Mas derrubar a estátua do Saddam. Entendeu? Ah, não. Daí é diferente. Porque os caras vão vir. Porque daí tu tá derrubando. O cara que tá vivo. Tu tá derrubando um ditador autoritário que estava no poder. Tu oprimiu toda aquela história. E aí tu vai e faz uma revolução. De fato. É o momento da revolução. Cara, os caras... É muito liso, né? Os caras é muito liso. Uma pode. A outra não. Nossa, que malabarismo. Que desonestidade. Inacreditável, velho. Inacreditável, mano. Inclusive, pergunta pros iraquianos. O que eles acham? Se eles têm saudade do Saddam. Pergunta lá. O que eles acham disso? Os sonhos são, iconoclastas. Entendeu? Daí tu toma o Palácio de Inverno, em 1917, em São Petersburgo. Aí tem damage, né? Aí tu te livra do Saddam 100. Tu derruba o Estado dele. Tu te livra do Kadhafi. Mas, por exemplo, eu quero que o Saddam 100 esteja ardendo no fogo do inverno. Mas tu quer me dizer que o Iraque melhorou? Não sei se melhorou. Uma coisa eu te garanto. O Kadhafi era um ditador horroroso na Líbia. A Líbia piorou muito depois do Kadhafi. Porque daí é o seguinte. Daí tu fala uma coisa dessa assim. Defendeu o Kadhafi. Porque o que virou? Porque eu defendi que eu sou defensor do Borba Gato. Não é nem defensor do Borba Gato. Defensor de Bandeirante. Os caras também chamam de defensor de Bandeirante. Eu escrevi que tem que chamar de Piratas do Sertão. Porque eu sou um gênio, né? Piratas do Sertão. Eles vagavam a deriva pelo Mar de Morros. Hein? Puta que pariu. É foda. Eu acho que seria melhor Beduínos do Sertão. Fica pra você aí. Porque tu é um preconceituoso, nojento. Eu sou um cara criativo. É, não. Porque tu é um judeu horroroso. Que isso, gente. Para. Que isso. Acha que Beduíno é árabe inimigo de ti. Não acha que é inimigo. São apenas homens daquela região do mundo que andam pelo deserto. Só isso. Não tô dizendo a etnia. Nossa, que coisa escrota, velho. Que que é isso, né? Para. Chega, 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 chega. Deus. É, bom. Então, alguns últimos comentários aqui, né? Então, o Eduardo Bueno, a coleção dele, os descobrimentos, né? Do Brasil, é muito boa. Agora, muito do trabalho dele no YouTube deixa muito a desejar. As visões políticas dele também não gostam, né? Agora, o que ele defendeu aí, o Borba Gata, parece correto. Senão, vamos estimular o vandalismo. Vamos estimular que só porque eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e destruo, taco fogo. Então, eu não gosto de arte moderna, eu vou pôr fogo no máximo. São coisas completamente ruins que incitam a violência, né? Então, nesse ponto de vista, ele tá certo. Eu acho que ele não é favorável aos bandeirantes. Ele critica os bandeirantes. O método dos bandeirantes era complexo. Muitos deles fizeram muitos abusos, nem todos, né? Teve abuso associado à atividade dos bandeirantes, mas não sei o que, todos fizeram, tiveram abuso. E nem na escala que é divulgado. Havia muitos mestiços, conforme eu falei, que também não é divulgado. Havia mesmo índios que se tornaram bandeirantes na prática. Eles falavam mais a língua geral, o tupido, que é o português. E são coisas que são omitidas. Havia essas questões de fronteira, em que o Espanho também é ignorado. Ninguém também ignora que, por causa deles, o Brasil ficou grande do jeito que é. Também ignoram a valentia deles, né? E o lado aventureiro, por ir em territórios muito desconhecidos. E, então, uma época complexa, que toda época teve abuso. Qual época da história da humanidade que não teve abuso? Não vai ser dos bandeirantes que ia deixar de ter, né? Então, é errado só acusar os bandeirantes que fizeram isso, que era todo mundo criminoso, todo mundo só queria ir atrás de índio e pé da preciosa, né? E, quanto ao marxista, é aquele velho discurso, né? Exploradores, explorados de um lado. Isso, é porque o outro defende o Estado português, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Então, aquela mesma lenga-lenga, um discurso cansativo. E o que eu falei, o marxista, ele se acha o porta-voz da classe operária. Ele acha que ele entende a classe operária. Ele acha que ele pode falar em nome da classe operária. Tanto é que ele fica falando, não, porque a classe operária quer isso, porque a classe operária quer aquilo, porque a classe operária quer aquilo ali. Então, um discurso tão cansativo, né? Bom, mas teve alguns momentos divertidos aí. Então, se você gostou e dê nosso react, por favor, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.